Olá, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, agradecemos aí as inscrições ao nosso minicurso literatura, eu ia falar história, né, mas literatura, memória e ditaduras, mas a gente vai passar pela história também. Meu nome é Leonardo, sejam todos bem-vindos novamente, junto com a Amanda aqui, a gente vai fazer, vai ministrar esse minicurso, que é uma parceria com o Centro do Professorado Paulista, o Programa de Literatura e Crítica Literária da PUC São Paulo, o Grupo de Estudos Literatura e Ditaduras, e também da editora Carambaia, que nos disponibilizou aí um exemplar do livro em câmera lenta, do Renato Tapajós, para a gente fazer um sorteio, aí a gente vai colocar, a gente faz o sorteio através da lista de presença, tá? Nós mandaram dois exemplares, um para nós, para a gente ler e resenhar, enfim, e outro para a gente fazer um sorteio desse minicurso, ficou uma edição bem bacana, tá, gente? Cadê o meu? Tá aberto aqui. Tem um prefácio, tem um pós-fácio, aliás, muito interessante, assim, que vai nos situar em muita coisa da leitura, tem uma entrevista muito boa com o Renato Tapajós, tem o relatório do Doe Código, quando o Renato Tapajós foi preso e a obra foi censurada, e também tem o parecer do Antônio Cândido, que foi lido pelos advogados do Renato Tapajós, em 21 anos de ditadura, esse foi, acho que o único livro recolhido, e o Renato Tapajós foi preso, depois de ser solto, ele foi preso por causa dele, saiu em 77, né, já nessa época da distensão da ditadura, e ele traz umas relações muito interessantes e a gente vai acabar abordando bastante nesse curso. Eu vou deixar o convite também, vou deixar fazer mais dois convites, aproveitar o momento para fazer, né, esses convites, a gente vai, a gente tem o grupo de literatura e de ditaduras, ele tem um clube de leituras também, a gente fez um encontro com, até a Priscila, que tá aqui presente e mediou, o Espírito dos Nosso Pais continua subindo na chuva, a gente fez um com a Ivone Benedetti, o livro da Ivone Benedetti, Cabo de Guerra, e ela conversou com a gente também, foi bem interessante, esse vídeo tá disponível no canal do programa de literatura e ditaduras, e o próximo vai ser Cenário de Guerra, da Andréa Jeftanovich, tá, que vai ser em novembro, acho que é dia 24 de novembro, a gente deve abrir as inscrições dessas semanas, eles estão todos convidados, assim, é um debate para ser bem solto, e são mais em trocas, impressões de leituras, isso enriquece muito a compreensão que a gente tem do livro, acaba aparecendo um pouco de teoria também, mas a gente fica mais nessa questão da interpretação, da interpretação das impressões de leituras, como esse livro ressoou na gente, tá, esse mini curso, a gente montou, eu e a Amanda, a gente conversou bastante essa semana, assim, e outros, é um recorte de um curso maior que a gente oferece, e para selecionar, a gente acabou selecionando seis obras, mas seis obras para falar em três horas, assim, uma hora e meia hoje, uma hora e meia na quinta-feira, estava ficando muita coisa, então a gente vai passar, eu falando mais, deixa eu compartilhar antes, a apresentação, peraí, não está aberto aqui, Amanda, peraí, você quer que eu compartilhe, legal? Deixa eu ver se eu consigo aqui, peraí, se não, aí você compartilha. Tudo bem. Apareceu. Está aparecendo, né, gente? Sim. Isso, agora está apresentando. Então, literatura e memória e ditaduras, como eu falei, né, esse mini curso com uma série de parcerias, e a gente, eu sou o Leonardo Silva Claudiano, tá, sou doutorando em história pela PUC São Paulo, junto, e sou também coordenador, junto com a Amanda, do grupo de estudos em literatura e ditaduras, tá? E aí, como eu estava dizendo, a gente selecionou seis obras, que a gente vai tratar em dois dias, para pegar realmente essa produção, desde os anos 60, até essa literatura mais contemporânea. Tá, eu vou tratar mais do primeiro dia, eu vou pegar Quarupi, do Antônio Calado, em câmera lenta e o que é isso, companheiro. Eu vou focar as análises mais em câmera lenta e o que é isso, companheiro, por conta do tempo e também porque esses livros, eles fazem um contraponto muito interessante entre eles e também vão entrar nesse debate dessa memória, tanto esse esquecimento institucionalizado por uma reconciliação, como essa memória pela reconciliação, como também essa questão da memória e justiça, né, para colocar a justiça também nessa equação antes dessa conciliação, né, então, em câmera lenta do Renato Tapajós, o que é isso, companheiro do Fernando Gabeira, eles têm um diálogo interessante, assim, que possui algumas ressonâncias, mas eles também se distanciam em muitos pontos e é interessante a gente pensar como que a literatura, ela tanto, ela emergindo desse, ela emergindo de um determinado contexto, ela vai dialogar com ele, inclusive suas contradições, né, ela vai negar muito dessas contradições, mas ela vai negar essas contradições, vai amplificar essas contradições, vai colocar em xeque alguns pontos desse contexto, mas ela também vai validar muitos outros, né, e isso daí não, talvez nem diga tanto respeito ao escritor em si, mas ao contexto que ele se insere e de onde essa obra vai emergir, tá, e no dia dois a gente vai trabalhar o K, Relato de uma Busca, Azul Corvo, da Adriana Lisboa e a resistência do Julian Fuchs, tá bom? A gente pensou também essa questão muito com base no livro da Eurides Figueiredo, da literatura como arquivo da ditadura, não é? Então, essa divisão foi pensada também com base nesse, né, nessa, nessa divisão que ela vai fazer no livro, tanto do primeiro, do, desses três momentos que ela estuda, né, tanto de, esse primeiro momento de 64, do golpe militar até 79, até essa primeira metade do, do, de 1979, antes da assinatura da lei da amnistia, então ela vai colocar o Quárape, por exemplo, como uma escrita de utopia, uma escrita que vai redescobrir esse Brasil e ao mesmo, e ao mesmo tempo que redescobre esse Brasil, ele tem um lugar de chegada, ele tem um horizonte de chegada que vai ser interrompido com a ditadura militar 64, então ele vai acompanhar, inclusive, o aprendizado da esquerda, que o Renato Tapajósio, que é esse companheiro, também vai trazer em perspectivas um pouco diferentes, mas muito condizentes com as propostas das duas obras e como essas duas obras vão se localizar no debate público, né, que é bem interessante pensar, eu tô falando muito do que é esse companheiro em câmera lenta, porque eles se aproximam muito, mas mesmo nesse, nesse trato, nessa aproximação da temática, a forma é muito diferente, os locais de chegada são muito diferentes, né, o em câmera lenta, a Eurides Figueiredo também vai colocar nesse primeiro lugar, não é, nessa primeira leva desses romances que tratam da ditadura civil militar, mas ela já vai colocar com uma escrita distópica, que é quando realmente a perda, essa derrota se confirma, então é uma escrita muito mais melancólica, é uma escrita de luto, não é, é o que o Renato Tapajósio, ele vai desenvolver, principalmente em torno da personagem ela, que vai fazer referência a uma guerrilheira que foi morta e torturada pela, pela ditadura militar. Tá aí o que é esse companheiro vai entrar nessa segunda leva, que é a da escrita autobiográfica mesmo, que isso daí vai até os anos 2000, quando vai chegar essa, essa, esse dia dois que a gente vai trabalhar, que também vai estar muito relacionado com a Comissão da Verdade, é interessante a gente notar que são eventos chaves que vão desencadeando uma série de obras, não é, tem o golpe de 64 que vai desencadear uma série de relações, de relações, tem a anistia e o próprio processo de abertura que vão desencadear outras e também vai ter a Comissão da Verdade ali por volta, né, de 2010, assim, que vai desencadear uma outra leva também de uma série de obras. O Lízias, ele tem um texto que ele vai falar sobre a ditadura argentina e a ditadura brasileira, comparando as duas produções e, e um dos motivos da produção argentina ser muito mais intensa é porque o debate público também acaba sendo muito mais intenso na Argentina, porque logo depois que, que cai a ditadura militar, já se instar uma Comissão da Verdade e, apesar desses avanços e recus, porque na gente, é sempre bom a gente ter em mente que mesmo com muitos avanços, os recusos, eles também são possíveis, não é bom a gente também ter essa perspectiva para ficar sempre alerta. Então, é um debate muito, é um debate que vai ser muito presente na ditadura argentina e vai mobilizar uma série, e vai mobilizar a produção ficcional, vai mobilizar a literatura e uma série de outras coisas e, ao mesmo tempo, né, sempre essa relação dialética ou esse contexto mobiliza uma produção e essa produção também vai tensionar esse contexto. E a ditadura brasileira também tem muita coisa, em números absolutos talvez não cheguem, elas não se equivalam, mas tem muito, não se equivalem, mas também tem muitas coisas, assim, para a gente pensar como essa literatura, como que a gente pode chegar, e eu sou um historiador, como que a gente pode utilizar a literatura para compreender a ditadura civil militar brasileira, pensando sempre nessa perspectiva, não é? Que a literatura, ela consegue trabalhar coisas que, ela consegue colocar em xeque, inclusive, uma história oficial, ela consegue trabalhar com as lacunas, a história também, né, de algum tempo para cá, se atualizou bastante, também consegue mobilizar essas lacunas nesse diálogo com a literatura, nesse diálogo com a memória, mas é interessante como a literatura, como a ficção, ela consegue preencher algumas lacunas, quando ela se propõe a isso, e como ela, quando não preenche essa lacuna, ela trabalha em torno dela e torna ainda mais evidente essa falta. Aí eu falo dos desaparecidos, eu falo de uma série de outras questões, tá bom? Então, para começar, eu começar falando um pouco do Quarupi, assim, para dar uma entrada no romance, fazer uma ligação com os outros dois, eu batizei esse início, os intelectuais, o Brasil profundo e a classe operária, não é? E aí eu tenho como base muito o que a Regina Andalcastan, que vai escrever naquele livro Espaços da Dor, né, principalmente no primeiro capítulo, quando ela vai relacionar essa busca desse Brasil profundo, que não é algo, não é algo, não é o característico do, ele é o característico sim, assim, ele não se inicia nos anos 60 com o Quarupi e com outras obras que vão procurar esse Brasil, ele se inicia, na verdade, muito antes, ele se inicia no século 19 ainda, com o Silvio Romero e uma série de outros escritores, mas talvez o grande, a grande obra que vá investigar esse Brasil profundo e que pode ter, e que a gente pode fazer paralelos, inclusive com o Quarupi, com essas andanças pelo interior do Brasil, com o Euclides da Cunha, que é o livro Os Sertões. O Euclides da Cunha com Os Sertões, ele vai pensar esse Brasil litorano e esse Brasil do interior também, e isso vai respingar, isso vai ter ecos no modernismo de 22, sempre pensando o modernismo também como movimento, não como um marco inaugural, né? O modernismo paulista, ele é muito importante pra gente pensar e ele vai influenciar muitos dos outros modernismos nacionais, mas ele é um marco e ele tá dentro de um movimento muito mais amplo que vem desde ali do final do século 19, passa pelo Filiz da Cunha, ali no Barreto, e vai desembocar nesse modernismo de 22, nessas propostas de conhecer esse Brasil, né? Então, a gente pensar as viagens do Mário de Andrade pela Amazônia, a gente pensar mesmo as viagens do Oswald pelas cidades, pelas cidades coloniais ali de Minas Gerais, elas estão relacionadas com esse conhecer, conhecer esse Brasil, né? Inclusive o modernismo mais conservador do Menotti Del Pica, do Cassiano Ricardo, Plínio Salgado, ele também vai se relacionar com esse espaço em uma outra perspectiva, não é? Então, conhecer esse Brasil é também colocar o intelectual num papel de entendimento e também de proposição. Ele coloca o intelectual como alguém que vai buscar uma saída para os problemas nacionais, e essa saída dos problemas nacionais vai passar por esse conhecimento. E isso nos anos 60, talvez o grande representante desse conhecimento, desse Brasil, seja o Antônio Calado nesse romance com a Rupi, né? Então, a Regina Adalcastrani vai fazer esse comentário, ela está falando de um contexto mais amplo, não está falando só do romance em si, mas inclui o romance nesse período de produção, que ela vai dizer, ao sair em busca do povo, o artista brasileiro, engajado e autoritário, e esse autoritário é justamente nesse sentido do artista como uma vanguarda, né? Do artista como alguém que vai ser responsável pela mudança do país, né? Não sabia o que esperava do lado de fora. Lá, onde ele acreditava existir apenas miséria e uma força bruta pronta a ser moldada para o seu discurso conscientizador, ele encontrou um mundo extremamente complexo, muito mais profundo do que suas pecinhas didáticas poderiam supor. E isso, no Quarupi, como eu disse, o Quarupi, ele está relacionado com um escrito tópico, com uma escrita que tem um lugar de chegada para pensar os problemas do Brasil, né? Ele vai acabar ali, mais ou menos, a história se encerra um pouco depois, acho que do golpe de 64, e ele vai repensar, e é uma viagem descoberta, inclusive, para a esquerda, e isso vai estar muito, muito, isso vai aparecer tanto no Renato Tapajós, como também no Fernando Gabeira. Não só pensar esse Brasil profundo, mas também pensar a classe operária, pensar as cidades, não é? E aí a Regina Adalcastrani, ela traz um trecho, assim, do depoimento do Augusto Boal, que ele vai falar o seguinte, dessa descoberta, né? As esquerdas urbanas e de classe média intelectualizada vão para esses interiores, vão levar essas peças comunistas, essas produções relacionadas à esquerda, que às vezes estão um pouco desconectadas com essa realidade do camponês. E isso é uma descoberta tanto para o campo quanto para as periferias, mas é uma descoberta principalmente para as esquerdas também, de como se relacionar com essas mudanças, com essas perspectivas desse conhecimento do Brasil. Então, ao final do espetáculo, o camponês aproxima-se emocionado e diz que é aquilo mesmo que tem que ser feito. Os atores sentem, felizes, que conseguiram passar sua mensagem. O camponês explica que está havendo uma invasão e os convida a tomarem seus fuzis e a se juntarem à luta. Eles, aterrorizados, explicam que os fuzis são de mentira. O camponês diz que tudo bem, que os fuzis são de mentira, mas os homens são de verdade, que ele tem os seus fuzis para lidar. Constrangidos, os atores explicam que são artistas e não vão lutar. O camponês estende e completa. Ah, então quando vocês falam em derramarmos... Agora que a gente vê que digitou errado, né? Em derramarmos no nosso sangue, é no nosso sangue mesmo que estavam falando. Então, esse choque, esses choques que vão se fazer entre essa esquerda e a população do campo e a população das periferias, os operários, eles vão ser, eles vão fazer parte de uma autocrítica posterior da esquerda, mas ao mesmo tempo que eles fazem parte de uma autocrítica posterior da esquerda, eles também vão se desenvolver, eles também vão... A esquerda também vai aprender com esses camponeses e também vai aprender com essa caixa operária e isso tá no romance com a Arup, tá? E isso tá um pouco também nessa autocrítica que eles vão fazer posteriormente. Então, pensando o Gabeira em si, no que é isso, companheiro Renato Tapajosa em câmera lenta, até pra gente ir pra esses dois romances, que é onde eu vou focar mais a minha análise, a gente percebe que as críticas, que os problemas são parecidos, as críticas talvez são parecidas, mas o tom e o conjunto da obra vão localizá-los em lugares diferentes, tá? Então, o Gabeira vai dizer sobre essa questão do campo, né? Como lançar um foco guerrilheiro no Brasil, onde a esquerda nunca tinha contatos de importância com os camponeses? Carapaó, que foi a primeira tentativa de guerrilha, né? Essa instalada no campo, inclusive, capitaneada pelo Leonel Brizola, foi uma experiência, sim, meio a ferro e fogo, sem grandes considerações pelas pessoas que moravam na região. Não havia dinheiro, muito menos conhecimento do interior do Brasil. A esquerda era, na época, e possivelmente ainda, ou seja, hoje, quase que exclusivamente urbana, enraizada no movimento estudantil e entre os intelectuais. O Quarupi, ele vai trazer algumas, ele vai trazer alguma, não vai trazer especificamente o Francisco Julião, mas as ligas camponesas, a experiência do Francisco Julião, estão em Quarupi, né? Então, existia também um movimento no campo, talvez não como a esquerda naquele momento pensasse, mas ele se desenvolvia, assim. E o Tapajós, como ele, o Tapajós, ele tem três focos narrativos, um dos focos narrativos do Tapajós vai ser no Amazonas, talvez fazendo referência à guerrilha do Araguaia, uma outra guerrilha do campo, né? Então, o venezuelano tinha encontrado naquela vila uma população solidária e amiga, ainda que distante. A mesma coisa, eles estavam prontos a abrigar e ajudar os guerrilheiros, mas não conseguiam entender o que significavam aquela expedição. Então, a gente vê ressoar nessas duas obras posteriores, também essa autocrítica desse conhecimento do Brasil, para a gente chegar, para ter um lugar de chegada, né? Para ter um horizonte de chegada, o que foi interrompido pela violência da ditadura e a ditadura, as ditaduras também, tanto o Estado Novo, quanto a ditadura militar, ela também vai se interessar pelo interior do Brasil, numa outra perspectiva, né? O Estado Novo vai ter aquelas marchas para o Oeste, que inclusive tem a participação do Cassiano Ricardo, que era um modernista, desse modernismo verde-amarelo mais conservador, e também a ditadura civil-militar vai pensar na Transamazônica, vai pensar uma série de outras questões para ocupar esse território, né? E aí, falando um pouco da questão da classe operária, que também vai ser uma das discussões, uma parte da esquerda, tanto o Tapajós quanto o Gabeira também vão pensar essa autocrítica, né? Dessa relação com as classes operárias, e aí o Gabeira vai dizer no que é isso, companheiro. Quase todas as organizações se lançavam nessa abertura chamada plurietarização, que era a tentativa de transformar seus intelectuais em plurietários sem tirar nem por, incapazes de serem distinguidos no meio dos outros. Alguns aspectos da experiência daquele grupo foram deformantes. O principal era a mistificação operária feita pelos intelectuais e estudantes de classe média. Pequenas organizações trotskistas, por exemplo, conquistavam um operário para suas fileiras e ficavam impossíveis. Às vezes, ia toda a direção da organização visitar o seu operário. Em muitos casos, divergências políticas terminavam com essa frase. Vamos consultar nossas bases operárias? Mesmo nas relações sentimentais, surgiram pessoas que queriam transar com um operário ou uma operária, porque, afinal, queriam ligar suas conficções à sua prática amorosa. Esse é o depoimento do Gabeira. E aí vai ter o Renato Tapajós, né? Explicou onde se encontravam concentradas as forças da ditadura e mostrou a alternativa que existia, a guerrilha rural. Falou de como eram importantes os quadros experimentados na luta, principalmente de origem operária, e da necessidade de se montar uma sólida retaguarda nas cidades, principalmente uma organização preparada para a guerrilha urbana. O operário viu tudo, ficou em silêncio, pensando. Depois perguntou, e a greve? O que a gente faz com ela? Ele ficou um momento sem saber o que dizer. O operário insistiu. E esses companheiros todos que entraram em greve conosco? O que a gente tem para propor para eles agora? Então, os movimentos de esquerda, dessa esquerda armada, o Renato Tapajós vai fazer parte, se não me engano, da Aliança Vermelha, que chama, e o Gabeira do MR8. Então, a cidade seria um foco, as operações na cidade seriam para financiar a guerrilha rural. Algumas de uma vertente maoísta, outras de uma vertente foquista, muito inspirada na Revolução Cubana. Mas a cidade seria para montar essa estrutura para a guerrilha rural. E é interessante como o Tapajós traz essa questão do operário, pensando nessa necessidade mais imediata, essa leitura mais imediata da situação. E eu não sei se já dá para perceber, mas como o Gabeira vai construindo a autocrítica no sentido... Isso vai ficar um pouco mais evidente depois, talvez. Mas a gente já vai percebendo como o Gabeira vai se distanciando um pouco dessa esquerda amada, ele vai se colocando um pouco à parte desse movimento que ele participou. E, ao mesmo tempo que ele se afasta, ele vai criando uma certa caricatura do que foi essa esquerda amada, do que foi essa luta. Isso tem um propósito. Isso vai entrar dentro de um debate muito mais amplo, que vai ultrapassar, inclusive, a própria obra dele. Eu acho que eu vou começar a falar mais do Gabeira um pouco depois. Falando um pouco do exílio também, porque aí a gente está pensando nessa questão toda da autocrítica. Então, a prisão e o exílio são dois lugares onde a derrota vai se materializar. O Gabeira foi preso, foi torturado e foi exilado. O Tapajosa foi preso e torturado. Ele não chegou a ser exilado. Mas são locais onde se experimenta uma certa derrota. E o exílio vai ser esse local onde essa derrota se materializa. É um local onde vão se ponderar esses erros e acertos. E o exílio é sempre bom frisar que ele é uma violência. Toda estrutura de repressão, toda estrutura social, econômica, uma série de outras questões que levam um contingente populacional, que levam as pessoas ao exílio, eles são uma violência. Por mais possibilidades que o exílio tragam, a sua raiz, de onde ele surge, ele surge de uma experiência violenta, ele surge de uma ruptura. E o Said é fundamental para a gente pensar. Ele tem esse texto, as reflexões sobre o exílio, que ele vai pensando várias possibilidades do exílio, mas todas elas vão se pautar sempre nesse parágrafo inicial que ele vai trazer. O exílio nos compete estranhamente a pensar sobre ele, mas é terrível de se experienciar. Ele é uma fratura entre um ser humano e um lugar natal, entre o seu verdadeiro lar, sua tristeza essencial jamais pode ser superada. Embora seja verdade que a literatura e a história contêm episódios heróicos, românticos, gloriosos e até triunfais da vida de um exilado, eles não são mais do que esforços para superar a dor mutiladora da separação. As realizações do exílio são permanentemente minadas pela perda de álcool deixada para trás, para sempre. Então, a literatura do exílio, a do Gabeira, ele não vai se localizar fortemente dentro dessa literatura do exílio, ele vai trazer outras questões, mas ela vai ter algumas características, não só temáticas, mas também formais, elas vão estar sempre relacionadas com essa perspectiva de pensar aonde se errou, não só aonde se errou, mas as possibilidades futuras, mas também uma ligação passada, porque o exílio é um rompimento de convívios, é um rompimento do espaço, e o espaço é fundamental para formar subjetividades. As relações que se estabelecem no espaço, elas são importantes para a gente pensar a subjetividade. Se a gente pega a discussão da literatura sobre o exílio na América Latina, a gente vai ter o Cortázar, por exemplo, pensando possibilidades futuras, tendo o exílio como uma outra fronte de luta, que ali ele pode publicar sem ser censurado, ali ele pode publicar sem correr um risco de vida, mas para que isso aconteça, ao mesmo tempo, o exilado tem que romper essa ideia nostálgica da pátria, ele tem que deixar para trás essa saudade, essa nostalgia, e pensar nas possibilidades futuras, e tendo essa experiência do exílio como um palco de denúncia, como um local onde ele pode denunciar o que antes era censurado. E aí a gente pega livros como A Casa dos Espíritos da Isabel Allende, que é escrito no exílio, Isabel Allende é auto-exilada, mas é um livro que é escrito no exílio, que ao mesmo tempo que ela conta a história do Chile, ela vai contar essa história do Chile para se sentir pertencendo de novo àquele país, ela pega desde o começo do século XX até próximo ao golpe, pouco depois do golpe do Pinochet, e esse quarto final do livro, onde ela vai pensar esse golpe do Pinochet, ela também está ponderando sobre os erros e acertos do que foi aquilo, não é um livro de testemunho, é um livro ficcional, mas a ficção organiza a realidade, a ficção vai nos permitir uma série de respostas e questionamentos ao real que talvez de outra forma a gente não conseguisse acessar, principalmente em experiências de ruptura como essa, e a gente vai ter o Mário Benedetti, que talvez é um dos que pensa muito o exílio, o exílio aparece muito na sua obra, o Mário Benedetti ele foi exilado, eu vou aceitar só duas pessoas aqui, gente, peraí, o Mário Benedetti ele foi exilado, então, tem um conto geografias, que ele também vai trazer essa relação do espaço, pensando o exílio, tem o Primavera no Espelho Partido, que ele vai também pensar a questão do exílio, ele vai pensar como esse exílio desestrutura, uma série de relações pessoais, e é muito interessante, é um livro muito interessante de se ler, inclusive ele está aqui, acho que eu vou ler um trecho dele, que é o que eu gosto bastante, que é para mostrar inclusive como o exílio é uma violência em múltiplas camadas de violência do exílio, e aí é um depoimento dele mesmo, porque é um livro com múltiplas vozes, ele traz as vozes dos personagens, mas ele vai intercalando nas vozes desses personagens e intercala também a sua, da sua experiência de exilado. A morte de um companheiro, ainda mais quando se trata de alguém tão querido quanto o vice-pedemonte, é sempre um deslaceramento, uma ruptura, mas quando a morte arremata seu bote no exílio, mesmo que tenha lugar num âmbito tão fraterno quanto este, o deslaceramento tem outras implicações, outro significado. Esse deslanço natural, esse final obrigatório que é a morte, tem sempre alguma coisa de regresso, volta à terra a matriz, volta à matriz do barro, de nosso barro, que nunca vai ser igual aos outros barros do mundo. A morte no exílio é aparentemente a negação do regresso, e esse talvez seja o seu lado mais obscuro. Então, essa experiência do exílio, ela é composta de inúmeras violências, inclusive o retorno. O Benedetti tem um outro livro que se chama Andames, que ele também vai pensar esse desexílio, esse retorno, quem que volta e para onde volta. Ele tem uma metáfora superinteressante, muito bonita, inclusive, que ele fala no Primavera de um Espelho Partido, que o exílio e a ditadura é como um parênteses que se abre numa frase, você vinha com o encadeamento de uma ideia e de repente tem uma ruptura brusca e essa ruptura é tão longa, é tão longa, que você não sabe mais qual a ideia que você desenvolvia até então. Então, você precisa se refazer, você precisa não retomar aquele ponto, porque talvez seja muito difícil, mas de onde se parte a partir desse parênteses imenso que se abre. E o Fernando Gabeira vai trazer algumas relações do exílio, como eu disse, não é um livro que se relaciona com o exílio em si, mas muitas das reflexões que ele vai trazer no Que É Isso, Companheiro, muitas das ponderações que ele traz no Que É Isso, Companheiro tem relação com essa sua experiência de exilado e tem relação principalmente com a sua volta, tem relação principalmente com a anistia. E o que significou essa anistia para o Gabeira, para a sociedade brasileira e para uma pessoa como o Renato Tapajós, que tem outras questões para serem tratadas. Então, a lei da anistia, as memórias de alguns ex-guerrilheiros, movimentos institucionais e culturais, o que é esse companheiro como fruto cultural da anistia, exílio autocrítica, retorno e conciliação. Então, eu vou começar a trabalhar um pouco, vocês perceberam que eu sou historiador, então eu saio muito do texto, mas eu vou voltar a ele, eu prometo que eu vou voltar ao texto, porque esse contexto da anistia, ele tem muita relação com a produção cultural desse período. Então, existe uma institucionalização de um esquecimento pela conciliação, que vai se revelar na lei da anistia, mas todo um ambiente cultural também vai, de uma forma ou outra, direta ou indiretamente, validar, não o esquecimento pela conciliação, talvez utilizando a memória, mas para conciliação sem passar para a justiça, que é mais ou menos o que a leitura que eu faço, amparado com outros pesquisadores, do livro do Gabeira. Então, a gente pode pensar a questão da anistia no Brasil, quatro momentos distintos que vão conversar muito entre si, que vão dar toda a tônica, inclusive do que é discutido até hoje. Então, a gente vai ter esse primeiro momento de 75 a 77, eu nunca gosto de pensar, historiador não deve gostar também, de pensar Marcos, iniciou, que a gente perde a ideia de movimento, mas para facilitar a exposição, a gente sempre pensa numa data de quando começou, mas sempre lembrando que são movimentos que vão vindo, às vezes talvez não estão conectados entre si, mas são movimentos que vão tensionando a sociedade ao longo do tempo. Então, a gente pega esses anos pioneiros de 75 a 77, que é a data da criação do movimento feminino pela anistia. Foi um movimento muito importante que vai desencadear uma série de debates posteriores, inclusive até a assinatura dele é da anistia. Começa em São Paulo, mas vai se estendendo por outras partes do país também, e ele tem a ideia da anistia de uma reconciliação total. Então, a anistia não é só para quem sofreu a violência do Estado, mas também para quem desencadeou, também é para quem executou essa violência, perpetrou essa violência. E ele vai pensar, assim, essa fratura social que precisa ser recomposta, essa fratura precisa ser superada, e a anistia seria uma anistia recíproca para os dois lados. Talvez seja o que fosse possível na época, talvez seja o início desse debate de 75 a 77, a gente inicia alguma coisa, então inicia dessa forma a anistia para todos. Em 78 e 79, a gente tem que lembrar que em 77 e 78 também, o movimento estudantil ele retorna de uma forma mais definida, tem as greves do ABC, quem que fez as greves do ABC? Lula, quem que esteve na frente dessas greves, então esse tensionamento na sociedade que existe entre os estudantes, os operários, eles também vão tensionar mais esse debate sobre a lei da anistia. Então de 78 e 79 é criada o Comitê Brasileiro de Anistia e também é criada uma comissão da Executiva Nacional. E aí já se pensa a anistia ampla, geral e restrita, não a anistia somente para os presos, não a anistia somente para os exilados, mas uma anistia também que vai debater a transição para a democracia, uma anistia que vai debater inclusive a responsabilização dos agentes do Estado da repressão. em 79 é o confronto, então é quando o projeto de lei do Figueiredo vai para a discussão no Congresso Nacional, a gente tem que pensar também que esse tensionamento da sociedade, a ditadura também vai tomar para si a condução desse processo, então a lei do Figueiredo, o que o Figueiredo vai apresentar no Congresso está muito relacionado com essa primeira discussão que está posta na sociedade de uma anistia recíproca, o projeto de lei é assinado, os exilados voltam que é muito significativo, muitos dos presos são soltos, posteriormente também aqueles que não foram beneficiados primeiramente pela assinatura, a justiça reviu algumas penas, o governo deu alguns intuitos do tudo ao longo do tempo, mas o que passa é esse projeto do Figueiredo, e é curioso a gente pensar que esse projeto passa a sociedade como um todo, o grande debate público ele vai se pautar por essa conciliação, mas para os familiares dos mortos e desaparecidos, isso foi uma... ele se configura como uma espécie de derrota, não é? Porque o exilado volta, o preso é posto em liberdade, mas quem morreu, quem foi desaparecido, ele não entende a quem pertencem essas mortes, a grande discussão é quem pertence a essas mortes, essas mortes são individuais, essas mortes pertencem à família, porque em suma a amnistia faz isso, além de... as mortes, depois posteriormente quando vão chegar essas compensações financeiras, que são importantes, a gente tem que pensar que são compensações importantes, mas também é uma forma de individualizar essas mortes à medida que elas não vão atrás da verdade, elas não vão atrás da justiça, só a reparação financeira é uma forma de individualizar e é uma forma também de conciliação. E aí, de 79 em diante, é essa luta dos familiares por memória, verdade e justiça. Talvez, o Gabeira vai colocar isso numa entrevista que ele faz para o Pasquim, talvez seja a possibilidade, talvez seja o que foi possível naquele momento, essa amnistia recíproca, mas... posteriormente, tanto tempo que se passa depois, a gente não consegue rever, a gente não consegue ir adiante nessa questão. Então, eu trouxe esses momentos da amnistia para pensar que é uma institucionalização que é feita pelo esquecimento para conciliação. E como isso vai refletir na cultura, como isso vai refletir nas produções culturais, que são fundamentais, as ficções, a literatura, a televisão, o cinema, as ficções como um todo, elas são fundamentais para... Elas se tornam forças materiais, elas são importantes para, inclusive, para validar essa conciliação. Então, esse é um trecho aqui que é... Essas reflexões, eu estou me baseando muito na Rebeca Têncio, que é uma crítica. Então, a memória que predomina e que é ativada no Brasil a respeito da amnistia está relacionada às imagens do retorno dos exilados políticos e da libertação dos preços políticos, ao passo que há um profundo silêncio quanto ao perdão que esta lei autorizou aos militares e agentes das forças de segurança. Então, partindo dessa... de todo esse debate sobre a lei da amnistia, que a gente vai chegar no que é isso, companheiro. E como o que é isso, companheiro, se localiza nesse contexto de 1979 e posteriormente porque ele foi um best-seller, ficou acho que um ano e meio na lista dos mais vendidos. Então, ele foi um livro importante nesse debate sobre a amnistia, nesse debate sobre a memória e nesse debate sobre a conciliação. Como que isso... Como que o que é isso, companheiro... Mais uma vez, não é pensando que o Fernando... Talvez o Fernando Gabeira não tenha feito, não tenha escrito algumas passagens, não tenha sido tão deliberado, mas é... Mais uma vez, relembrando, a literatura, ela nasce de um contexto e ela vai trazer as contradições desse contexto. A literatura tanto pode questionar como ela também pode validar muita coisa. É importante a gente ter essa perspectiva, né? Quando a gente pensa a literatura como um arquivo da ditadura, a gente tem que pensar que o arquivo também é político, o arquivo, ele também tem uma série de intenções, não só pelo que se preserva, mas também pelo que se exclui e dentro do que se preserva, como se preserva e o que vai pautar o debate público, o que vai entrar no debate público e o que vai, que ficção contribui para essa força social que vai movimentar a história. Então, o que é isso, companheiro? Ele é um livro de memórias do Fernando Gabeira que ele vai tratar. Como de jornalista, tornou-se militante do MR8 e participou do sequestro do embajador americano Charles Elbeck. Diz também de sua prisão, tortura e exílio. Foi publicado em 79, pouco depois da lei da amnistia, tornou-se rapidamente de past-seller. Ele foi publicado um pouco depois, a gente está bem entendido que ele foi escrito antes desse período, mas aqui estava acompanhando esse debate. Esse debate vem desde 75, o que significa? É uma amnistia recíproca ou amnistia ampla, geral e restrita? E o Gabeira, ele vai... Deixa eu ver, o sonho de muitos de nós vai passar. Tá. E tem também... E a gente vai secando um pouco o livro do Gabeira, como que ele vai entrando no debate, principalmente pela autocrítica da esquerda, principalmente pela autocrítica da luta armada. Então, quando ele está falando sobre como ele chegou na luta armada, quais eram os objetivos da luta e o que mobilizavam, ele vai trazer algumas questões subjetivas e essas questões subjetivas são importantes. A subjetividade, elas vão movimentar também as pessoas que vão aderir à luta armada, não. O Gabeira, e aí talvez isso seja um ponto do livro, é um livro de memória, mas é um livro de memória individual que ao mesmo tempo vai se colocando como coletivo à medida que ele vai expandindo de si para os outros todas essas questões. Então, vai se criando a ideia de uma esquerda armada nesse livro do que é isso, companheiro, um tanto quanto caricata. E a gente pensar, se a gente pensa essa esquerda um tanto quanto caricata, é difícil da gente também pensar o seu contraponto que é a repressão. Como que a gente pensa a repressão? Se existe uma esquerda caricata, como que a gente pensa a repressão? Como que a gente pode falar de punição e de algumas outras coisas se toda a construção que o Gabeira vai elaborando, não só da esquerda, mas também de algumas outras coisas que ele vai trazer um pouco mais à frente, como que a gente pode falar se existe uma espécie de caminho para uma conciliação? Então, ele vai dizer, o sonho de muitos de nós era o de passar logo para um grupo armado. Em nossa meditologia particular, conferimos aos que faziam esse trabalho todas as qualidades do mundo. Sair do movimento de massas para um grupo armado era como sair da província para a metrópole, ascendendo de um time de terceira divisão para o campeonato nacional. Dizíamos, é claro, que todo trabalho, mesmo mais humilde, era importante, mas isso não bastava. Os jornais estimulavam nossas fantasias, eram descrições melaborantes, jovens com nervos de aço, ainda saímos nas páginas de polícia. Louras que tiveram uma metralhadora de suas capas coloridas. Imagine, há dez anos, você fazendo um assalto com nervos de aço, dormindo com a loura que interceptou o carro da rádio-patrulha com uma rajada de metralhadora, depositando seu rei Robert Tarios na mesinha da cabeceira e dizer, dorme em paz, meu bem, que dentro, em breve, o Brasil será socialista. O Renato Tapajosa, ele também vai fazer uma crítica, ele também vai analisar essas subjetividades que levam as pessoas à luta armada, mas toda a subjetividade que o Renato Tapajosa analisa, eu considero muito mais respeitosa ao que significou a luta armada, no sentido que a subjetividade era, na esperança, era muito relacionada àquela ideia de utopia. É um livro que traz um tom de luto, que traz um tom de lamento, que traz um tom de descrença, mas quando ele faz essa análise literária, ele entende essa análise, essa autocrítica, ele entende o momento em que a luta precisa se intensificar, e ao entender esse momento que a luta precisa se intensificar, a subjetividade era justamente pautada numa ideia de utopia, não é? Coisa que eu considero que na literatura do Gabeira, mesmo que é isso, companheiro, isso não aparece, né? Essa subjetividade, ela está muito mais relacionada a particularidades que ele vai tornar coletivas, numa crítica, numa autocrítica à esquerda que a tornam, como eu disse, tanto quanto caricata. Né? E... E aí, falando sobre a tortura, né? O que ele, o Gabeira, em 78, o Gabeira, ele vai se relacionando a essa ideia de anistia muito antes da publicação do Ecaíso Companheiro. O grande destaque de 78 vai ser uma entrevista que ele dá para o Pasquim. E ele dá uma entrevista para o Pasquim, a entrevista tem muita repercussão e depois ele manda o Pasquim ainda publica uma carta dele que é uma carta sobre anistia. Então, tirando aí as críticas que ele faz, a tortura e a anistia, tudo o que é isso, companheiro, a gente consegue ver nessa entrevista. Muitas das passagens que ele fala na entrevista é o que vai compor a memória do que é isso, companheiro. a não ser as críticas que ele vai fazer, principalmente sobre a anistia, que depois não aparece no livro dele. Então, na entrevista, ele é perguntado sobre a tortura que ele sofreu e ele também é perguntado sobre como que deve ser conduzido o processo de anistia. E aí ele responde para o Ziraldo. Ele estava em Paris e o Ziraldo encontra ele por acaso em Paris. O que houve de distinto no Brasil é que essa tortura que me refiro já é do período tecnocrático, incorporando técnicas e procedimentos típicos desse período. A tortura que a gente sofreu não é a mesma sofrida pelo pessoal do Estado Novo. O próprio computador eletrônico passou a ser um elemento presente nos procedimentos de tortura, tanto informações de fichas, de pessoas desenvolvendo análises. Existe também uma ajuda de médicos e psicólogos. Não houve excesso de alguns setores incontroláveis, não houve monstruosidades difíceis de ser evitadas, foi tudo científico. Existe uma divisão de trabalho entre eles e é importante essa fala dele. O livro do Gabeira é muito importante, ele vai trazer, o livro vai tratar da tortura, ele vai tratar de uma série de questões, ele vai testar os limites da própria democracia, dessa abertura, porque é um livro que fala sobre tortura, um livro que fala sobre torturadores, mas é um livro que não foi censurado. Dois anos antes o Tapajós foi censurado, então também a publicação é muito importante para testar esses limites da abertura. E as colocações que ele fala, que ele traz para o debate público são relevantes. A gente pensar que a tortura, como ele diz, não houve excesso de alguns setores, é justamente a desculpa, uma das desculpas que os militares que mobilizam demais é que os excessos foram individuais, o regime em si, a estrutura em si não era, a repressão em si não era violenta, o que acontecia eram excessos de um ou outro personagem, então ele apontar essa questão é muito importante. Existe uma divisão grande de dentro do nosso programa de trabalhar pela anistia, existe uma divisão grande, dentro do nosso programa de trabalhar pela anistia deve-se colocar a punição dos torturadores. Existem pessoas que acham que a questão da punição dos torturadores é imediata, outras acham que a punição é necessária, mas que essa questão deve surgir na medida em que também surge uma consciência nacional ao seu respeito. Então aqui ele vai colocando uma série de questões, ele vai trazer realmente o que está posto em debate naquele momento, como que a gente conduz essa anistia, o restante da entrevista ele vai abrir um pouco mais, ele vai falar que a tortura existia não só existe para os presos políticos, mas também existe para os presos comuns, uma série de questões que são importantes para se pensar também. E aqui, na carta da anistia, ele vai deixar muito claro o que ele pensa sobre isso. Não podemos garantir a anistia a ninguém nas forças de segurança do Estado. O que podemos fazer é garantir que os torturadores tenham direito ao tipo de defesa legal que nós, presos políticos, nunca tivemos, que o procedimento legal seja seguido, o que não existia no nosso caso. Isso daí, a carta da anistia que também vai ser publicada no Pasquim. Estude 78. Em 79, quando sai o livro, em 79, quando é promulgada a lei da anistia, que é essa anistia recíproca, o que é isso, companheiro? Ele vai trazer outras questões. Isso daqui também é da entrevista, mas isso daqui também está no livro, não exatamente com essas questões, mas a gente já começa a notar nessa própria entrevista e depois fica muito mais evidente na leitura do romance, como que essa tortura, a ideia da tortura, a ideia da repressão, ela vai se relacionando, ela vai se suavizando. Talvez o termo não seja suavizar, mas como que vai caminhando para uma espécie de conciliação, de uma espécie de algo que aconteceu entre a repressão e a resistência, que agora, nos anos 70, precisa ser repensado para que se possa seguir adiante. Então, ele vai colocar aqui, falando ainda, mas isso daqui também está no que é isso, companheiro, tá? É, não posso dizer, é claro, que tem alguns torturadores meus amigos, mas existem alguns que conheço, com quem pude conversar. Tivemos diálogos sobre o que é ser um torturador e o que é ser um guerrilheiro, cada um no desconforto de sua posição. Existe o capitão Homero que ia para a minha cela de noite e dizia, pô, isso aqui é muito chato, só tem torturador e polícia, vamos bater um papo? Realmente, era um cara que de noite gostava de conversar com a gente. Tive a oportunidade de conversar com vários deles e de, inclusive, fazer a mesma pergunta que vocês estão me fazendo. Por que você se meteu nisso? Como é que você, um capitão, possivelmente brilhante na sua área, se meteu nisso? Mas é o Brasil inteiro que se meteu nisso. Se é o Brasil inteiro, ninguém precisa ser punido, basta a reconciliação. Nesse destino que não estava esperando. De repente, um jornalista está lá de armas na mão no meio da rua. De repente, um capitão que deveria estar defendendo o país de possíveis inimigos externos está te torturando. Então, são circunstâncias que levaram essas duas pessoas a esse embate. Nosso destino escapou ao que os nossos pais esperavam. Somos um país que já não se reconhece tanto. A gente discutia isso. Então, a gente percebe na entrevista e depois isso também vai aparecer no livro. Como que é difusa a crítica que se tem, apesar de aparecer a tortura, é muito difuso as culpas. Se todos somos culpados, isso fica mais evidente no outro trecho, no outro trecho, ninguém precisa ser punido. Então, é assim, vai de acordo com a proposta dessa amnistia recíproca que foi feita pelo governo. Isso a gente não vai encontrar com o Renato Tapajosa. O Renato Tapajosa vai para uma outra linha. E aqui, a gente entrando no que é isso, companheiro, é como eu trago outros exemplos de como se como tudo é muito difuso. E tudo é muito sutil. Às vezes parece muito claro, mas ao mesmo tempo que ele é muito franco em falar da tortura, essa franqueza, ela vai ganhar, ela ganha a nossa confiança, mas como é tudo muito sutil, para onde que esse livro está se localizando nesse debate? Onde que esse livro está se localizando nessa institucionalização desse esquecimento? Apesar de trazer uma memória, não é? Ao contrário de dizer que não houve, ele diz que houve, mas como que houve? O que a gente faz com isso que aconteceu? Esse também é um debate que tem que ser travado e que o tapajosa vai colocar muito bem depois. O processo de interrogatório no hospital militar prosseguiu no mesmo ritmo. Todos prometiam tortura intensa que quando eu ficasse bom me tirasse as sombras. Para quando eu ficasse bom me tirasse as sombras. Com o tempo, alguns policiais tornaram-se mais íntimos, contavam-se umas histórias, preparavam-se para o carnaval. Várias vezes passou pelo meu quarto a equipe que tinha me capturado. Conversávamos animadamente. Houve até quem me aconselhasse não ficar bom naquele período e me aguentar na cama o máximo de tempo possível. Acho que eu trago outra questão. Mais uma aqui. Essa também é bem interessante. Antes de sair da Operação Bandeirantes para o DOPS, passaram os dias que me restava olhando o movimento de entrada na cadeia comum que ficava em frente. Tinha uma prisão comum ali na Rua Tutóia e podíamos ver os presos entrando. Alguns chegam mesmo a nos vislumbrar de suas celas e buscam contato conosco. Policiais que os traziam após as capturas atravessavam o pátio e vinham nos dar uma olhada. Um deles soube que levei um tiro ao cair e pediu que mostrasse a cicatriz na entrada e na saída da bala. Ele próprio havia levado cinco tiros e mostrou minuciosamente cada entrada e saída de bala lamentando que a claridade fosse tão pouca ali diante do X2. Diz que sua saúde melhorara muito depois que se estabelecera dos tiros e que hoje era um novo homem. Também eu ficaria muito melhor, garantia ele. Não estava absolutamente rolizando. Jumbo é bom para a saúde, dizia, enquanto se afastava para cumprir novas tarefas. Então a gente percebe à medida que a leitura vai avançando, como que vai se diluir, porque desde o começo estava bem diluindo, mas ela vai se diluindo ainda mais ao longo das memórias que o Gadeira traz no que é isso, companheiro. como que a repressão ela tem até inclusive essa repressão ela traz uma face humana se a gente pensar. E mais um aqui, eu acho que esse sintetiza muito bem a ideia que eu venho trazendo até agora. A violência que era submetida ao preso comum não foi discutida em detalhe, não foi analisada minuciosamente. Não estaremos reproduzindo em relação a eles aquele mesmo mal-estar, aquela mesma pressa de encerrar o assunto das classes médias quando se falava de tortura aos presos políticos, tudo isso ia se revelando dolorosamente lógico. Era lógico que fizeram isso no Brasil, pois até a esquerda, até a oposição pareciam bastante sensíveis para essa dimensão da violência. As táticas e os programas são para as classes sociais, os marginais eram desclassificados, fogo neles. Pois é, não é a polícia que é violenta, nós somos violentos, há uma parte nossa que espera um lugar no Museu de Horrores da Humanidade. Então, acho que é uma crítica pertinente, a tortura não é somente aos presos políticos, mas a tortura nesse período se fazia por motivos políticos a alguns segmentos da sociedade. Então, é uma crítica extremamente válida, mas à medida em que coloca que todos nós somos violentos, num momento em que se discute uma lei da amnistia e que se discute ou não a amnistia para os torturadores, essas afirmações vindas de alguém que tem uma representação importante na esquerda, que teve uma representação importante na luta armada, ela vai trabalhar nos imaginários. E aí a gente pensa, e aí esse daqui é o trecho final do livro, o Gabeira, depois do sequestro, ele é preso, ele é torturado, ele toma um tiro, ele é preso, ele é torturado, ele passa por uma série de presídios, ele vai contando todo o estado vegetório, ele vai relatando as torturas, mas são esses relatos de torturas também, os relatos são cruz, mas as culpas são difusas, é isso. E no final tem o sequestro de um embaixador, se não me engano é um embaixador da Alemanha, e ele é um dos nomes que está para ser libertado e ele vai para a Argélia. No avião, eu acho que esse parágrafo quase final das memórias do Gabeira, acho que sintetiza muito bem tudo o que veio, que foi trazido até aqui. O policial ao meu lado disse que tinha tido um primo comunista em Goiás, respondi que tinha tido um tiro tuberculoso em Minas. Ele me perguntou onde poderia comprar alguma coisa na Argélia, disse que tinha de ficar atento à palavra souvenir, souvenir, no que visse aquela palavra podia parar e comprar, dança do ventre, não sabia se existia ou não na Argélia, pela minha experiência, inclusive, achava que não deveriam se desapontar, se desapontar muito se o governo Argélia não recomendasse que voltasse direto do aeroporto, que não ficasse triste, no aeroporto poderia encontrar a palavra souvenir e comprar alguma coisa. O policial queria descansar um pouco, olhávamos sem nenhum rancor. Então, o fechamento do livro é o guerrilheiro indo para o exílio, conversando tranquilamente com uma gente que representa a repressão. Então, acho que é bem simbólico, assim como o Gabeira fecha o livro, e acho que nesses trechos que eu trouxe desde a entrevista com o romance, pensando inclusive essa questão da anistia, o debate que estava colocado naquele momento e o que se firmou posteriormente e se firma até hoje com esse esquecimento, ainda que se tenha memória, não se existe a justiça. E é isso que o Tapajós vai colocar em 77, que é dois anos antes. E a foto do Gabeira, é sempre bom a gente lembrar que não é só a literatura que vai produzir essas questões. A televisão também vai produzir uma série de narrativas que vão favorecer essa construção desse esquecimento, a conciliação baseada no esquecimento, e ainda que traga memória, e ainda que se ponha a falar da ditadura, se ponha a falar da tortura, já que é inevitável, como que a gente vai negar? Diante de tantos documentos, de tantas questões, como que se nega? Pode-se falar, mas pode-se falar em determinados termos, pode-se falar em determinados perspectivos. A Maria Ritaquel tem um artigo excelente, eu tirei aqui da apresentação porque eu não achei. Eu não achei o Você Decide. Tem um Você Decide que chama Sangue na Araguaia, que ela vai discutir justamente essa questão da compensação financeira. E a questão é se o cara aceita a compensação financeira ou não, mas uma série de outras questões que estão colocadas ali, como essa compensação financeira, individualiza e acaba se tornando o símbolo de uma conciliação de uma democracia que nasce pautada no esquecimento mesmo. Eu não achei o episódio e então acabei não trazendo, mas ela vai fazer a crítica a esse episódio, ela vai fazer uma crítica também nesse artigo à série Danos Rebeldes, porque são duas questões. Acho que trazer uma caricatura do que foi a luta armada, trazer essa ideia de uma inocência pela inocência em si, de pensar a luta armada como um filme de Hollywood, eu acho que esse tipo de narrativa também suaviza muito o que foi a ditadura, o que foi a repressão, porque se a esquerda era tão leve e estava numa aventura hollywoodiana, o que significa a repressão? E a outra questão é pensar justamente a teoria dos dois demônios, que é o que a Maria Rita Raquel vai criticar na série Anos Rebeldes, a violência da repressão era uma guerra, e se era uma guerra, excessos foram cometidos pelos dois lados, e isso também é falso, não era, não foi guerra, foi extermínio que aconteceu, e ela vai trazer essa questão pensando a série Anos Rebeldes, mas a gente pode pensar outras produções também, sempre tendo essa perspectiva de que a produção cultural, eu trouxe o Said no começo, e o Said tem um livro Cultura e Imperialismo que ele vai pensar nesses termos também, como a produção cultural está relacionada a uma série de prerrogativas, uma série de tensionamentos que existem na sociedade onde ela é produzida, que existem no tempo onde ele é produzido, e mesmo quando se tem uma base crítica sobre aquilo, ela vai trazer uma série de questões contraditórias que são inerentes àquele lugar ao qual ela se refere e de onde ela sai. Então, eu acho que essa foto do Gabeira é bem conhecida, é bem simbólica, evidente que a volta do exílio é para ser comemorada, evidente que a saída dos presos dos polêmios da ditadura é para ser comemorada, mas isso não pode fazer uma sombra aos desaparecidos, isso não pode ser um empecilho para a gente tratar com a tortura, para a gente tratar com o sequestro, com os assassinatos, nessa conciliação, essa alegria da volta do exílio não pode impedir, não pode servir de pretexto para a gente não tratar essas outras questões que também precisam ser tratadas. E sempre pensar quem pertence aos mortos, os mortos são individuais? Esses traumas são individuais? Não são. que é o que o Tapajós vai trazer em Câmera Lenta. Em Câmera Lenta ele vai girar em torno da personagem Ela. A personagem Ela é inspirada no que aconteceu com a militante Aurora Nascimento Furtado. Então, com base na tortura e assassinato de Aurora Nascimento Furtado, Lola, em 1972, o romance mescla traços autobiográficos do autor, então tem muita coisa também que o Tapajós viveu ali. A gente não pode dizer, não sei se pode dizer que é um livro de memória, acho que não é, porque ele ficcionaliza muita coisa, ele vai tratar outras questões, são vários focos narrativos, mas tem muito do que ele viveu no romance. E o Tapajós, ele vai tratar a forma literária dele, é muito interessante como ele transforma isso que o Antônio Cândido fala, é interessante essa perspectiva sociológica da literatura, a gente pensar a literatura como uma possibilidade de acessar outras questões para além do texto em si, é como essas formas sociais vão se tornar formas literárias, e o Tapajós vai experimentar de uma forma, ele vai trazer uma, é muito interessante, o livro do Tapajós vai exigir muito mais de nós como leitores do que o livro do Gabeira, que ele corre praticamente linear. Você quer falar alguma coisa? Léo, eu ia só aproveitar essa deixa que você está dando, que a Luciana deixou uma questão aqui no chat sobre a questão exatamente assim, câmera lenta não pode ser também considerado autobiográfico, como o que é isso, companheira, acho que você está respondendo a questão que ela colocou, que tem uma questão formal na construção da obra que problematiza, não dá para ler de forma mais linear, talvez, como você está comentando, que se lê o livro do Gabeira. Ele traz uma série de questões que ele fala do que ele vive, a experiência de prisão, a experiência talvez da luta armada que ele vai trazendo é uma experiência pessoal, mas também pode ser coletiva, ele também ultrapassa ele mesmo, porque ele não se nomeia, ele vai fazer referências a algumas personalidades, a infância do personagem, um dos focos narrativos em Belém do Pará, ele vem para São Paulo, ele vai participar do movimento estudantil, ele vai participar, acho que a Aliança Vermelha, eu vou confirmar, mais que a Aliança Vermelha, então tem uma série de elementos autobiográficos do Tapajós na obra, mas ele vai falar, mas todo romance, todo texto, ele vai girar em torno da Ela, que é esse personagem da Aurora, é interessante ele chamar de Ela, e aí eu estava lendo uma crítica que ao mesmo tempo que esse Ela pode ser todos, uma coisa que aconteceu com uma personagem específica, mas essa não nomeação, esse só chamar de Ela pode remeter a uma série de outras outras violações que aconteceram num período assim, e que podem acontecer com qualquer um, porque esse romance saiu em 77. Então, como eu disse também, tem uma autocrítica à resistência armada do qual ele faz parte, é interessante que o Encâmera Lenta, o Tapajós, ele faz uma crítica sim à resistência armada, mas ele sempre pondera, isso fica evidente no texto, como que a gente faz uma crítica, faz essa autocrítica, como que a gente pensa que a luta armada pode ter sido um equívoco sem validar o que foi a repressão, porque é muito, é muito tênue essa distância, se eu aceito que foi errado a luta armada, eu valido a repressão, como que eu faço uma crítica ao que foi a luta armada, mas também permanece essa ideia de que, permanece essa ideia, não, permanece esse fato de que a repressão foi extremamente violenta, era um Estado autoritário, uma série de mecanismos, que funcionavam muito bem, a gente tem, a gente fala do sensor, a gente tem uma certa comicidade para se tratar da figura do sensor, que viu diálogos de Platão, aí perguntou diálogos com quem, leva o cara preso, tem uma série de anedotas que fala do sensor, mas é interessante a gente pensar que era uma estrutura, acho que o humor para desnudar o poder é interessante, mas o humor para desnudar o poder não pode esconder também que ele está dentro de uma lógica repressiva imensa, e a crítica do Tapajosa ela sempre é nesse sentido, e ao mesmo tempo que ele faz a crítica nesse sentido, de que se eu enxergo como equívoco, como que eu não valido a repressão, e mais, como que eu respeito a memória de quem morreu, sabe que eu respeito a memória de quem morreu, falando que eu entrei na luta armada porque tinha uma loira que parava um carro forte, são essas questões que eu acho que vão diferenciando muito os dois romances e explicam muito porque o livro do Gabeira é muito mais conhecido, o livro dos Carbonários também, eu não vou entrar nos Carbonários, mas os Carbonários também tem uma crítica muito próxima do que o Gabeira faz, e também é super ponderando as possibilidades perdidas, erros cometidos ao longo dos anos que combinam na frase é muito tarde, e essa frase é muito tarde é a frase com que ele abre o romance, o primeiro trecho do romance, os primeiros trechos são blocos, e ele sempre começa é muito tarde, e é muito tarde para quem? Para ela, ele sabe que ela caiu, mas também é muito tarde de certa forma para a esquerda, porque a repressão de 68, 73, ela foi violenta e foi muito efetiva, esses movimentos armados, essa resistência armada da esquerda, ela praticamente foi exterminada em cinco anos, então ele fala assim, é muito tarde, a imagem se perdeu no tempo, mas está bem viva como um corte de navalha, aí tem um trechinho, depois ele volta, é muito tarde, a sensação de perda é física, como se faltasse a laranja ou o isovo, e não vai passar, aí volta, é muito tarde, a imagem precisa, mas a sensação não explicitada é esta, as pedras que existem no fim da praia barra um caminho, o mar é solo e depois não há mais nada, é muito tarde, mesmo que todas as informações reconstruam os fatos, mesmo que se saiba com exacidão quem estava lá, mesmo que o ódio atravessado na garganta possa encontrar os rostos a serem destruídos, ele está se referindo muito a ela, mas ele também está se referindo à esquerda como um todo, e quando a gente chega no final do romance, tem uma diferença muito grande para esse final do Gabeira, que não aponta para essa reconciliação, ele aponta para uma ideia de que é preciso uma justiça antes dessa reconciliação, chama atenção também à violência do aparato irrepressivo e se coloca na contramão do clima de reconciliação, seja por esquecimento institucionalizado, seja pela memória cultural, Tapajós constrói o romance com três fios narrativos, infância e adolescência em Belém do Pará, vindo a São Paulo e início no movimento estudantil, isso sempre vai aparecendo intercalado, o romance não é linear, são blocos e a gente tem que ficar a todo momento construindo a história e é interessante que em determinado momento ele para, ele para quando ele está falando da ela, de alguma violência, falta sempre uma palavra no final, tem um ponto brusco que permite que a gente conclua a ideia, essa palavra omitida pelo contexto do texto, a gente consegue completar, mas ela sempre remete a essa dificuldade de elaboração do que está acontecendo, do que aconteceu com ela, parece que ele não quer confirmar a morte, ele não quer confirmar a tortura, de alguma forma ele não quer fazer viver na palavra o que intimamente ele sabe o que aconteceu, isso acontece em diversos momentos do livro, eu ia tirar um trecho para colocar aqui, mas como o livro é novo e eu não quis grifar, aí depois, na hora que eu estava montando os slides eu não achava mais, mas enfim, o grupo de guerrilheiros na Amazônia e sua perseguição pelo exército, então tem um núcleo que vai se passar na Amazônia também, para falar dessa guerrilha rural, e os militantes que participaram da luta armada na cidade, prisão, tortura e assassinato de ela, que é a Aurora nascimento furtado. Eu tenho aqui, deixa eu parar de compartilhar, vou compartilhar uma outra tela, que a Aurora ela foi morta sob tortura, ela foi pega numa emboscada, ela tirou num policial, o policial morreu, ela tentou fugir, ela foi pega, foi presa, torturada e morreu com a coroa de Cristo, com o crânio esmagado. Só que a nota que sai no jornal é diferente dessa, e como saiu no Estadão, eu vou colocar aqui, eu vou parar aqui, depois eu volto, será que eu paro? Como é que eu paro? Stop share. Deixa eu ver se eu consigo pegar o Estadão aqui. Está aqui. Está vendo, Amanda? Sim. Tá. Então aqui, aí saiu no Estadão, se eu não me engano, é 11 de novembro de 72. Terrorista é morto ao tentar fugir. Essa daqui é a... Aurora. Então sai no Estadão, assim, a nota oficial do governo, evidente, né? As autoridades de segurança da Guanabara informaram que a terrorista Aurora Maria Nascimento Furtado foi morta na madrugada de ontem durante o tiroteio com a polícia. Na manhã de quinta-feira, ela assassinou o detetive Mário Penzalelli nas proximidades do viaduto Parada de Lucas, na Avenida Brasil, onde os policiais em Ronda, suspeitando de um carro ocupado por um casal, se aproximaram para verificar os documentos. A mulher, em lugar da identificação, tirou um revólver da bolsa e abateu o detetive, disparando ainda contra outros policiais. Um deles conseguiu prender após luta corporal. Durante a confusão, seu companheiro, o terrorista Flávio Augusto Neves de Salles, conseguiu fugir, deixando no local uma maleta contendo uma metralhadora e documentos subversivos. Fuga e morte. As autoridades de segurança distribuíram nota ontem, dando as qualificações da terrorista que usava os codinomes Márcia, Patrícia, Rita e Lula, e pertencia à Aliança Libertação, na Aliança Libertadora Nacional. Após dilatar vários planos terroristas para Guanabara, ela se prontificou a levar o policial até o aparelho de Flávio, cujo nome é Rogério. Na madrugada de ontem, a Aurora conduziu os policiais até o Mério, mas tentou a fuga na esquina das ruas Magalhães Couto e Adriano, onde estava estacionado em um automóvel. Ali pediu para descer, pois queria chegar sozinho ao aparelho, mas correu em direção ao carro, cujos ocupantes travaram tiroteio com a polícia, ao fim do qual a Aurora estava morta. Então, essa foi a nota oficial, né? Depois foi evidente, depois foi descoberto que... Ah, peraí, deixa eu colocar de volta aqui. Depois foi descoberta a tortura e as condições que ela realmente foi presa e executada, né? Léo, não sei o quanto você está de olho no horário. Não. A gente está às cinco para as nove, só para você se organizar aí, tá bom? Não, mas falta já, já... É, não, acho que vai dar tempo, sim, no máximo... Inclusive, porque daqui a pouco passa a lista de presença, mas... Quando eu começo... É, bem... Está todo mundo... Mais de cem pessoas aqui na sala e todo mundo está desde o início, acho que se passar uns cinco ou dez minutos, é mais ou menos tranquilo. Claro que tem que acabar. Vou deixar avisado. Oi? Que hora você tem que acabar, sabe? Às nove. Mas vai lá, segue lá, camarada. Eu vou pular esse vídeo aqui, vou pular esse vídeo, esse daqui é o Tapajós falando da escrita do romance. Ele escreveu na cadeia, né? Ele foi preso e ele ficou... Passou pelo dó, passou pela tortura, ele ficou no presídio de Tiradentes e depois ele foi para o Carandiru. Ele escreve no Carandiru e aqui ele está contando como que ele escreveu o romance, a forma que ele utilizou, essa forma, assim, em toda lacunar, essa forma fragmentária que ele vai exigindo que a gente complemente. Isso daqui está no site da Carambay, assim, no canal da Carambay. Então vocês podem ver que tem cinco minutos, então já vai praticamente tudo. Então eu vou pular. E aí como gira em torno da personagem ela, ele sempre quando começa o trecho, como em câmera lenta, ele vai falando de como foi a morte, como foi a prisão e a morte da personagem. Então ele vai fazendo um inserto, se eu não me engano, são cinco ou seis que ele começa sempre, como em câmera lenta. Então ele começa com um recorte, depois ele, no recorte seguinte do como em câmera lenta, ele aumenta mais tanto no começo quanto no final, até chegar no último recorte, que é o que vai finalizar um pouco próximo do final do livro, quando ele pega a descrição total, inclusive falando da tortura. Então isso também, a gente pode entender esse recurso, essa forma literária que ele vai utilizar, a gente pode entender como também uma dificuldade de elaborar, a gente precisa contar uma, precisa contar duas, precisa contar três, precisa contar várias vezes até conseguir desenvolver. Então aquele trecho que ele para no meio também vai se repetir de uma forma muito mais evidente, muito mais nítida nessa relação que ele faz com em câmera lenta. Então esse daqui é o primeiro trecho que aparece, eu selecionei dois e depois eu selecionei o final. Então assim, como em câmera lenta, o policial pediu para ver o que tinha na maleta, e na maleta tinha uma metralhadora. Ela se voltou para trás, somente escreveu um longo arco em direção ao banco traseiro, mas interrompeu o gesto e desceu suavemente pela abertura da bolsa escondida entre os bancos da frente, pouco atrás do freio de mão. O rosto impassível olhava para a maleta que o outro segurava, mas os dedos se fecharam sobre a coronha do revólver que estava na bolsa. E num movimento único, corpo, rosto e braço giraram, o cabelo subriando o levantar da cabeça, os olhos agora duros, apanhando de relance a imagem do policial que bloqueava a porta. O revólver disparou, clarão estampido, rompendo o silêncio. E esse como em câmera lenta também, se a gente pensar a memória como em câmera lenta, é onde todos os detalhes vão se marcando, então é um fato marcante para a personagem. E aí ele avança mais um pouco. Como em câmera lenta, ela se voltou para trás, sua mão descreveu um longo arco em direção ao banco traseiro. Mas interrompeu o gesto e desceu suavemente pela abertura da bolsa, escondido entre os dois bancos da frente, pouco atrás do freio de mão. O rosto impassível olhava para a maleta que o outro segurava, mas os dedos se fecharam sobre a coronha do revólver que estava na bolsa. E num movimento único, corpo, rosto e braço giraram, o cabelo subriando o levantar da cabeça, os olhos agora duros, apanhando de relance a imagem do policial que bloqueava a porta. O revólver disparou, clarão estampido rompendo o silêncio. O policial atingido na testa foi lançado para trás, rolando no chão. As portas do carro se abriram simultaneamente e os três saltaram, disparando suas armas e correndo, cada um para um lado, por entre os carros parados no bloqueio que ocupavam toda a rua. Ela atirou outra vez e outro policial que levantava uma metralhadora caiu. Ele correu por entre os carros e quase todos os policiais foram atrás dela, atirando sempre. Aí aqui, esse é o trecho final que é quando ela começa da mesma forma como em câmera lenta, ele vai desenvolvendo toda a história e chega quando ela é presa e torturada. E aí eu descrever a tortura, essa descrição crua da tortura é ficcionalizada, mas é uma descrição bem crua do que aconteceu. Ela, por si, já impossibilita a tortura uma conciliação que não passe por justiça, não é? Então, dois policiais pularam sobre ela, agarrando-lhe a brusa, mas ela se contorceu escapando. Um deles acertou um soco em sua boca. Os outros fecharam-lhe o círculo, batendo e rasgando-lhe a roupa. Amarraram-lhe os pulsos e os tornozeiros, espancando-a e obrigando-a encolher as pernas. Passaram vara cilíndrica do pau de arara entre seus braços e a cunga interna dos joelhos e a levantaram e o peso do corpo estendeu o braço quebrado. Ela deu um grito de dor, um murro animal, prolongado, gutural, desmedidamente forte. Os choques incessantes faziam seu corpo tremer e se contrair. Atravessavam-na com milhares de punhais e a dor era tanta que ela só tinha consciência muito tênue do que acontecia. Sua cabeça caiu para trás e ela perdeu a consciência. Nenhum sacolejões provocados pelas descargas do corpo inanimado fizeram-na abrir os olhos. Curiosos, os policiais tiraram-na do pau de arara e jogaram-na ao chão. Um deles enfiou na cabeça a coroa de Cristo, um anel de metal com parafusos que o faziam diminuir de diâmetro. Eles esperaram que voltasse a si. O policial começou a apertar os parafusos e a dor a atravessou. Uma dor que dominou tudo, apagou tudo e latejou sozinho em todo o universo como uma imensa bola de fogo. Ele continuou a apertar os parafusos e um dos olhos dela saltou para fora da órbita devido à pressão do crânio. Quando os ossos do crânio estalaram e afundaram, ela já havia perdido a consciência, deslizando para a morte com o cérebro esmagado lentamente. Esse é o final do romance, o parágrafo final, que é o contrário do Gabeira, no romance do Gabeira, que tem essa conciliação simbólica entre o exilado e o agente da repressão. Aqui existe a morte, existe um confronto, existe a morte. o que sempre vai permeando esse romance do Tapajós é essa ideia de quem pertencem os mortos, o que a gente faz com a memória desses mortos, como que a gente faz justiça a esses mortos. É evidente que aqui é um final impactante pela violência que vinha sendo construída, essa tensão que vinha sendo construída durante todo o romance, mas o Tapajós ele vai situar esse romance, esse texto, justamente nessa ideia de que não existe perdão sem justiça. Agora eu sei e não saber não deixa mais nada além do ódio, do ódio cristalino, do ódio que tem a força de um exército, a vontade de destruir tudo e destruir-me junto. A rajada de metralhador o atingiu no peito, lançando-o contra o muro. Uma outra bala calibre 45 acertou em sua boca, saindo pela base do crânio, jogando sangue no muro. Ele caiu para a frente sobre a calçada, os braços abertos, as mãos ainda apertando a coronha dos revólveres. Diversas rajadas atingiram seguidamente o corpo, picotando e fazendo com que ele estremecesse o impacto das balas. O sangue, como um rio, escorreu pela calçada em direção à sarjeta. A deserção definitiva tinha sido realizada. E agora, só para finalizar, gente, tem esse vídeo aqui, e a advogada foi quem viu o corpo da Aurora e percebeu os sinais de tortura que depois foram evidenciados posteriormente. Eu vou tocar e a gente pode encerrar. Beleza? Está saindo o som, Amanda? No dia 10 de novembro de 1972, no Jornal Nacional, o Cid Moreira lê uma nota oficial do primeiro exército dando conta de que foi morta num tiroteio a terrorista Aurora Maria Nascimento Furtado. e de manhã cedo, no dia seguinte, a família me liga e me pede para ver se eu conseguia liberar o corpo. Eu fui ao exército, exércitos que era no DOPS, eu fui para o DOPS, disseram que não era lá, e quando eu descia do elevador, um policial que me conhecia das tantas idas, me disse, ó, o corpo estava no IML, mas já foi para o cemitério no Caju. E eu fui para lá. Cheguei lá, estava Dirce Drache. Dirce Drache é uma advogada que trabalhou com Lino Machado. Quando eu cheguei, a Aurora estava já no caixão. Gente, é muito difícil lembrar isso. ela foi posta um pano branco rasgado na manga e aqui para imitar um vestido. A gente foi cobrindo de flores. Ela tinha um olho saltado, o outro completamente preto, um afundamento. um afundamento no maxilar, uma fratura exposta no braço, mordidas pelo corpo, mordidas pelo corpo, não tinha unha nem bico de peito. o cabelo. era liso. Ela tinha 26 anos, branquinha, eu tinha a mesma idade dela. O cabelo dela liso assim e tinha uma franja que tinha sido cortada em cima da sobrancelha, toda irregular. e eu fiz um gesto, desse gesto de carinho que você faz em criança, passando a mão assim, quando eu passei a mão que o cabelo levantou, meu dedo afundou. Aí eu comecei a mexer no cabelo, eles tinham, a última coisa que fizeram com ela foi apertar um torniquete. Por isso que ela tinha o olho saltado. Quer dizer, a única prova é a minha palavra, e a da Dirce. O pior disso é que eu tenho certeza que os homens que fizeram isso com ela eram os mesmos que estavam lá até a ambulância sair com o corpo dela para São Paulo. A gente tratou de botar muita flor nela para ver se os pais não percebiam desculpa. É isso, gente. É isso aí. Beleza? Beleza não, né? Mas é isso. E aí fica essa pergunta que ecoa nesse romance a quem pertence os nossos mortos da ditadura. É individual. Pronto. Tá bom. Recomendo, viu? Câmera lenta. Baita romance. Recomendo também o Kessy Companheiro, mas recomendo mais eles. Apareceram comentários aqui, Leandro. Sobre essa distinção mesmo, né? De perspectiva. O que é anistia? O que significa conciliação? quem se responsabiliza, né? Mas muito impactante o vídeo. Muito impactante. E é quase que uma colagem, né? É claro que no contexto do romance ganha um outro peso, ganha uma outra configuração. mas vir logo depois da leitura do trecho do romance é bem impactante, né? O depoimento. É. Vale muito a pena, assim, esse livro do Tapajós e o Quarup também. Eu quero que todos valem, assim, né? Mas é sempre bom a gente ter essa perspectiva, assim, de como essa obra vai se situar. Como ela vai se situar no debate, assim, o que ela vai trazer das contradições do tempo que ela emerge e onde que ela vai, como que ela vai trabalhar com elas, assim. E o livro do Tapajós sai antes da lei da anistia, né? Ele escreve na prisão ainda, mas era um debate que estava muito, muito pungente, assim, no período, assim. E essa autocrítica que ele faz, assim, eu também acho muito significativo, assim. Eu li os dois livros na sequência, assim, e a gente percebe a diferença, assim. Existe um respeito muito maior, assim, do Tapajós, assim, porque... Não estou fazendo juízo de Valor Lugabeira, não, mas... Sim, existe um respeito... Até tem uns juízos internos, Enfim, mas existe um respeito muito maior, assim, para o que significou, para quem morreu, para quem foi torturado, assim, que vai além de uma anedota, né? Tipo, vai além de um clima leve, assim. Sim. Mas o Tapajós é muito mais pesado, assim, ele demora muito mais para você ler, assim. São muitos curtos, assim, 150 páginas cada um, mais ou menos, assim. O Lugabeira, você lê em uma sentada, assim, que ele vai, né? Ainda quando chega na parte do sequestro, que acho que parece que tem uma ação mais vertiginosa, assim. mas o Tapajós, assim, você vai avançando, realmente pisando, assim, né? Pisando em táculos, assim. E, assim, você quer que continue, de repente, ele interrompe uma parte, vai continuar, aí vem uma outra, aí você quer continuar naquela, mas, ao mesmo tempo, aquela que você deixou para trás é interessante também. E aí você vai construindo, assim, quebra-cabeça, esses fragmentos, assim, é interessante, assim. Muito bom. Léo, tem mais uma pessoa perguntando aqui no chat se esse vídeo do depoimento, ele está disponível no YouTube, se ele é um recorte de algum documentário, alguma coisa assim. Está disponível no YouTube, sim. A gente pode trazer o link, né? Ah, nossa. É. Pode, agora não tem o link aqui, mas a gente pode trazer isso. Não, mas... Mas acho que não tem problema. Mas ele está no YouTube, assim. Vai se digitar Aurora, o nome dela, assim, e vai cair no vídeo, assim. Tem um depoimento que vai ser divulgado, assim. E é isso, camaradas. Está certo. Para de gravar aqui. Muito forte. Valeu, gente. Obrigado. Nossa, fiz assim, né? Valeu, gente. Léo, vamos só confirmar, então, com o pessoal. Agradecer muito a presença de todo mundo que ficou aqui e que contribuiu e participou. na quinta-feira, a gente vai ter um segundo momento desse minicurso, tentar fazer um corte temporal e pensar numa literatura contemporânea dos anos 2010 para cá, né? Pensar o que significa ainda fazer literatura sobre a ditadura, se houve, né? Como o Léo trouxe, um esforço tão grande para fazer a anistia ser o lugar desse esquecimento, dessa conciliação, né? Então, que literatura é essa que ainda fala sobre a ditadura nos anos 2010, especialmente 2014, né? Quando o golpe completa 50 anos. Esse vai ser mais ou menos o mote do segundo encontro. E aí, quero reforçar também que o Programa de Literatura e Crítica Literária da PUC está com inscrições abertas para o processo seletivo de mestrado e doutorado. Essas inscrições foram prorrogadas até o dia 28 do 10. Lembrando que esse minicurso está sendo promovido pelo programa, né? Sou mestra, né? Defendi minha dissertação pelo programa, que é uma ótima oportunidade, uma grande oportunidade para a gente também, eu e o Léo, poder trazer, poder preparar, poder trazer essa discussão que se faz sempre pertinente, mas, sobretudo, no momento que a gente está vivendo, né, Léo? Em que fica cada vez mais evidente que a conciliação não foi possível e que a gente, que a batalha, né, a luta pela liberdade, pela democracia, elas são constantes. Exatamente. Exatamente, Amanda. E a literatura vai tensionar sempre, né? Então, eu acho que é importante também. E é importante a gente ler também, pensando os contextos, pensando para ler, pensando o texto, que é fundamental, né? Mas pensando também onde ele vai se localizar, como que ele vai ser recebido, né? Então, vale muito a pena, gente. Eu vou... Tem um artigo que é muito mais completo do que eu trouxe aqui, assim, tem reflexões que escritas ficam bem melhores do que faladas, né? Acho que essa é uma delas e é um artigo que ele vai pontuar bastante, assim, essa política de memória e que passa pelo Tapajós, passa pelo... Passa até pelos Anos Rebelos, passa pelos Carbonários e passa pelo Gabeira também. Passa por uma série de outras produções, assim, sempre relacionando o que ela chama de um circuito cultural da memória, né? Que se... Que dialoga... Às vezes, dialoga muito com uma institucionalização. Então, é bem interessante, assim. Acho que eu posso passar também isso daí. Então, é isso, camaradas. Obrigado. Até quinta-feira. Até quinta. Muito obrigada. Parabéns, Léo. É nóis, camarada. É mais. Até mais. Parar de gravar agora. Pronto.